A Marinha Italiana anunciou nesta quinta-feira que pode ter encontrado os restos do navio que afundou em 18 de abril no Mediterrâneo, deixando mais de 700 mortos. Parte de um barco de cor azul foram encontradas a 375 metros de profundidade, perto da costa da Líbia, de onde partiu a embarcação que afundou. As equipes de resgate só puderam salvar 28 migrantes e tiraram 24 corpos das águas do Mediterrâneo. A promotoria italiana abriu uma investigação por homicídio culposo, naufrágio involuntário, incitação à imigração clandestina e sequestro de pessoas contra dois dos sobreviventes, um tunisiano e um sírio, que podem ser o capitão do navio e seu imediato. Segundo o relato dos sobreviventes, alguns passageiros que sofreram maus tratos antes da partida foram trancados no porão e não conseguiram se salvar. Após a tragédia, o chefe do governo italiano, Matteo Renzi, se comprometeu a recuperar o barco para dar um enterro digno aos migrantes mortos.